Salve, salve! Eu sou a Grazia Oliveira e está começando mais uma edição do Kicks News trazendo as notícias do mundo do skate para você. Cerca de 30 mil skatistas se reuniram no último domingo em Curitiba no Go Skate Day. Originalmente a data é comemorada em junho, porém com a Copa do Mundo Curitiba fez no mês de julho. E eles também reivindicaram com o movimento Curitiba Skate Center a pista pública, uma construção de uma pista pública para atender a demanda dos 100 mil skatistas na região. O skatista da Kicks, Ademar Luquinhas, é destaque na sessão na bota no site da Black Media. Ademar teve a sorte de encontrar uma mulher compreensível, amável e dona de um belo sorriso durante a sessão. O circuito Banco do Brasil está de volta. Esse ano vai ter campeonato de skate nas modalidades street e vertical. E a primeira etapa já tem data marcada para o dia 18 de outubro em Belo Horizonte e Minas Gerais. Depois o festival segue para São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. Estreou na semana passada mais um programa de skate no Canal Off, o Skate no Quintal, que explora pistas em casas e quintais no Brasil afora. A colaboração de produção é do skatista e fotógrafo Fábio Bitão e também tem a participação do skatista da casa Biano Bianchim. Esse programa vai até o dia 18 de outubro e vai ao ar toda sexta-feira às 10h30 da noite. Falando em Biano, o skatista profissional da Kicks, ele também está no site da CodeMag com o terceiro episódio do Special Guest. Vale a pena assistir. Outro programa de skate que estreou na televisão brasileira foi o Rota Explosiva na MTV Brasil. A série mostra Deck e Lucas viajando por várias capitais num ônibus com uma mini rampa no teto. O Rota Explosiva conta com a participação do skatista Ricardo Dexter e o motociclista que tem apoio da Kicks, Diego de Jean de Jean. São 13 episódios de 30 minutos que serão exibidos toda quinta-feira às 9h30 da noite. O DJ Sia está anunciando a chegada do novo álbum do Seu Jorge. Ele está produzindo o volume 2 do álbum Músicas para Churrasco, vilão dos toca-discos, que está sendo mixado em Los Angeles. O Seu Jorge e também o Sia garantiram que esse álbum vai botar todo mundo para dançar. Essa semana, a Double D iniciou uma nova parceria incentivando o hip-hop. E quem está representando é Anderson Passos, o rapper Hot Black, que é apresentador do programa Periferia na TV Pública de Sergipe e também na TV Brasil. O rapper não fala só de hip-hop, mas também as culturas que aparecem na periferia. Confira agora a agenda de eventos desse final de semana. Na região sudeste do Brasil, acontece no sábado e domingo, 2 e 3 de agosto, o segundo campeonato Free Session of Skate, que acontece na Praça do Passo, em Diadema, São Paulo, para as categorias Mirim, Iniciante e Amador. Outra atração para o final de semana é no domingo, o primeiro campeonato de skate em Salles, na pista pública de skate da cidade. Vai ter campeonato para Mirim, Iniciante e mais Best Street que Amador. Já a cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, recebe no domingo o Dia da Rua 2014, que recebe campeonato de skate, show, grafite e várias atrações. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível. Neste final de semana, acontece uma Dubol 2014 em Madureira, no Rio de Janeiro. A etapa é válida pelo ranking brasileiro. E para fechar a conta, neste sábado e domingo, a Serra Gaúcha Gramado recebe a segunda etapa do Circuito Gaúcha Amador de Skate Street, estreando a pista pública do município. Essa foi mais uma edição do Kicks News. Valeu pela companhia. Todo o link de vídeo e evento vocês encontram na descrição desse vídeo. Fique atualizado nas novidades do Kicks TV, assinando nosso canal no YouTube. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri